Eu já vivo enjuado De viver aqui na terra Oi, mamãe, eu vou pra lua Fale com minha mulher Ela então me respondeu Nós vamos, se Deus quiser Vamos fazer um ratinho Tudo feito de saber Amanhã às sete horas Nós vamos tomar café É o que nunca acreditei Não passou-me com fumar Que a lua venha à terra Que a terra venha à lua Tudo isso é conversa É, vamos embora É, vamos embora Ai, 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 te Choco bonito que eu quero ver Ai, 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 ai Ai, 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 ai MADALENA POTALIA NO FUGAR MADALENA DE SUCHIA CLARIA MADALENA JITEM FORROR NO SETÃO MADALENA CAPUERA VAI JOGAR MADALENA POTALIA NO FUGAR MADALENA DES SUCHIA CLARIA MADALENA JITEM FORROR NO SETÃO MADALENA CAPUERA VAI JOGAR MADALENA POTALIA 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 Eu vivo com minha manja Minha jangada vai sair do mar Vou trabalhar meu bem-querer Se Deus quiser quando eu voltar do mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar Minha Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair do mar Vou trabalhar meu bem-querer Se Deus quiser quando eu voltar do mar Um peixe bom eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar Minha Deus do céu vamos agradecer Minha jangada vai sair do mar Minha jangada vai sair do mar Uma, uma, uma minha saria é a sereia Uma, 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 uma eu ouvi cantar Uma, uma, uma minha saria é a sereia Uma, 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 uma Uma, 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 uma minha saria é a sereia Uma, 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 uma eu ouvi cantar Uma, 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 uma minha saria é a sereia É a sereia É a sereia É a sereia Oluanda e meu boy Oluanda e para Outra e essa canta deitar E dali na samba de pé Lá na nucais da Bahia Não tem lê-lê, não tem nada Não tem lê-lê, milala Ola e lê-lê, ola e lê-lê 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 Oluanda e meu boy Oluanda e para Outra e essa canta de tal E dali na samba de pé Lá na nucais da Bahia Ola e lê-lê, ola e lê-lê Ola e lê-lê, ola e lê-lê Ai, 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 ai Ola e lê, ola e lê-lê Ola e lê-lê, ola e lê-lê Ola e lê-lê, ola e lê-lê Ola e lê-lê Música 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 Mariel, Mariel, Mariel Mariel, Mariel, Mariel Mariel, Mariel, Mariel Lá vem, lá vem Mariel, eu sou Pra viver o farceiro Mariel, eu sou Tudo de branco Mariel, eu sou Pra ser bonzinho Mariel, Mariel 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 Amém. 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 Pô, eu peço e falo na mare. 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 A laê, 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 laá